Atos capítulo de número 20 e o versículo de número 7 Atos capítulo 20 versículo 7 E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para o partido pão Paulo, que haveria de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite E havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos Então, estando um certo jovem por nome Eutipo, assentado numa janela Caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo Que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo E foi levantado morto Eu gostaria que toda a igreja dissesse comigo, foi levantado morto Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e o abraçando Disse, não vos perturbeis, a alma dele ainda está nele E subindo, e partindo o pão e comendo Ainda lhes falou largamente até a alvorada e assim partiu E levaram vivo o jovem A igreja pode repetir comigo E levaram vivo Então, vamos dizer assim Levantaram morto Mas levaram vivo E levaram vivo o jovem E não ficaram pouco consolados Amém Pode tomar o seu assento Quantos desejam ouvir a palavra de Deus Meus queridos irmãos, nós estamos diante de um texto Áureo Texto conhecido da palavra de Deus Que nos conta a história que aconteceu em um culto O pregador da noite Era o apóstolo Paulo E a Bíblia vai nos dizer, pastor Neemias Que Paulo haveria de partir no dia seguinte Como Paulo ia embora Provavelmente, Paulo resolveu falar tudo naquele dia Então, Paulo estendeu o discurso Paulo prolongou o discurso E eles estavam Este culto era um culto especial Este culto era no terceiro andar de um prédio Qual andar? Então, não era um culto baixo Não era um culto terreno Não era um culto carnal Era um culto de nível superior Era um culto onde havia muitas luzes Paulo estava pregando a palavra Chegar nesse culto Parece fácil, mas não é Porque não é todo mundo que consegue Oferecer a Deus um culto do terceiro andar Não é todo mundo que consegue Oferecer a Deus um culto De nível superior De espiritualidade Mas certo é Que os irmãos da cidade Estavam no culto Estou ouvindo Paulo Estou ouvindo Paulo Os irmãos da igreja E entre eles estava um moço Um moço que eu não consigo Falar só mal dele Ou só bater nele Até porque Ele estava no culto Onde ele estava? No culto No culto Eu vejo as vezes as pessoas Pregarem sobre o eu E ele só apanha Não, ele vai apanhar Mas ele não pode só apanhar Ele estava onde? No culto Ele estava no culto Não é falta de opção O shopping está aberto O sofá da tua casa estava lá Estava chovendo Tem programa passando na televisão Se você está no culto É porque existe um centeno de Deus Dentro de você Você não está aqui Porque não tem outro lugar para estar Você está aqui Ninguém te trouxe amarrado Ninguém te obrigou a vir aqui Não é todo mundo que veio de carro não, viu? Tem gente que entrou embaixo de uma sombrinha Tem gente que entrou embaixo de um guarda-rubro De um guarda-chuca Tem gente que veio no ônibus Tem gente que veio até a pé E não é que você está no culto E não é que você está aqui E não é que você está no lugar certo Você tinha outro lugar para ir Alguém te convidou Mas no culto hoje não Hoje tem um filme Tem um lançamento de um filme Vai estar em cartaz no Down City Hoje não Hoje eu vou estar no culto E você decidiu estar aqui Eu não consigo só falar mal do eu Desculpa a sua Nemia Zaraújo Porque tinha uma motivação boa dele Ainda que ele cometeu alguns erros Tinha uma motivação boa dentro do eu Ele estava no culto Lá no culto ele teve alguns problemas Teve Mas ele estava no culto E a Bíblia diz que Paulo pregou Mas aquele dia O discurso foi prolongado O discurso foi prolongado Eu gostaria que você entendesse isso Porque nós estamos vivendo Os últimos dias da igreja na terra E parece que os dias foram abreviados Sim ou não? Você já percebeu Parece que tem mais coisa Para você fazer Do que tempo Para fazer todas as coisas Parece que o tempo está remido O tempo está curto E tudo Está se tornando Compactável Está se diminuindo O tempo E não aumentando E a Bíblia diz que O Eutico estava no culto Mas Paulo estava pregando muito Aquele dia E eu quero aqui abrir um parêntese Para explicar uma coisa Aos irmãos com muito carinho Muitas pessoas Já não suportam mais Quando as coisas de Deus Se tornam extensas Tem gente que começa a dizer Ah não Esse culto está demorado Esse pastor está falando demais Tem muito culto O pastor tem que diminuir Escola dominical Culto segunda Aí culto sem saio Não sei que dia Aí outro dia tarde Não, não, não É muita coisa E as pessoas começaram A se enfadar E muita gente Passou a se cansar No culto A ponto do culto Se tornar enfadônico Cansativo Chato E não é muito difícil Conhecer o Eutico No culto Porque quando o Eutico Está vendo um programa De televisão Ele nem pisca Mas no culto É uma abrição de boca Você percebeu O Eutico Quando está vendo O que ele gosta Ele não sai do lugar Mas no culto Ele anda Ele fala Ele diz É verdade ou não é? O Eutico está lá Paulo está pregando Lá no culto No terceiro andar Existia uma janela Existia uma Janela E o Eutico E o Eutico Foi atraído Até a janela E ele foi atraído Porque estava Distraído Diga comigo Todo distraído Será atraído Quando você tem foco Quando você tem propósito Quando você está firme É a mesma coisa Quando você está dirigindo Você pode ficar olhando do lado Você não pode ficar Prestando atenção em outra coisa Você está focado Então nada tira a sua atenção Agora o discurso de Paulo Está tão comprido Para o Eutico Que o Eutico agora Resolve Não escutar mais O que Paulo está falando O problema da distração Se tornou Tão grande Mas tão grande Que antigamente Quem lembra da campainha? Tem Aquela campainha Era para levantar Os crentes da oração Era ou não era? De vez em quando Os pastores Têm que tocar ela hoje Mas para ver Se o crente desliga o celular Para ver se ele para de andar Mão, está muito falatório Está conversando muito Aí o pastor tem que dar uma tocadinha Por quê? Porque a distração é tão grande Que às vezes alguém pergunta O que o pastor pregou ontem, domingo? O Eutico estava no culto Mas ele não sabe O que foi ensinado? Ele falou Não, o Arpao estava no culto Mas você acredita Que eu estava tão distraído Que eu não prestei atenção? E o recado? Não, o pastor disse Que vai ter um trabalho aqui Da escola Falou Não, eu estava no culto E não ouvi Porque o problema da distração Se tornou tão grande Que o Eutico Está perdido no culto E o Eutico agora Vai para a janela Para onde o Eutico vai? E se eu estou aqui dentro E eu vou para aquela janela E eu vou para aquela janela Para olhar para onde? Olhar para onde? Mas o Eutico está onde? O Eutico está dentro Mas está olhando para onde? Então a Bíblia me dá o direito De dizer que tem gente que está dentro Mas está olhando para fora Escuta Eu quero te explicar isso Com muito temor Eu vou provar para você Que algumas vezes Só o teu corpo está dentro Porque se cantar o zindar E você não cantar É só o seu corpo que está aqui Você não está no culto Não é possível Que o pastor pede Para abrir a Bíblia e ler E você não abre Você está no seu corpo aqui O pastor diz Irmãos, vamos orar Você levanta Abre os olhos Não fala uma palavra O seu corpo está aqui Mas você não está aqui O seu coração não está aqui Sua alma não está aqui O seu desejo não está aqui A sua vontade não está aqui E o Eutico está na janela E ele está olhando para fora Esses dias Uma moça chegou para mim E disse assim Pastor Eu queria que o senhorasse Para abençoar o meu relacionamento Eu disse Traz o seu irmão para olhar Não pastor, não é irmão Eu disse Não pastor, não é crente Eu disse Minha filha Você está aqui dentro Mas está querendo Não está de fora Eu não estou entendendo mais nada Por que o hino te cansa? Por que o quanto canta? Posso falar ou não? Por que você fica balbuciando Rejumungando os hinos da harpa Em vez de cantar com mais alegria? Se às vezes você liga o rádio No teu carro E quando a música muda Né, se abre até o vidro Para cantar alto Ó, seu corpo balança Você acha gostoso? Você está com preguiça De cantar para Jesus O seu corpo está aqui talvez Mas a tua alma não está mais aqui É por isso que talvez Você sai do cu Dizendo Não entendi nada Deus não falou comigo Porque Deus quer trazer Sua alma aqui para dentro Deus quer que o teu coração Esteja aqui dentro Deus quer que o teu desejo Esteja aqui dentro Quanto se alegra Em estar na presença de Deus Levante as suas mãos aos céus Glorifique a Deus Porque você está entendendo Glorifique a Deus Porque a sua palavra é pura Glorifique a Deus Porque você está aqui De corpo, alma E espírito Glorifique a Deus Porque você não está olhando para fora Glorifique a Deus O éutico está dentro Olhando para fora O maior problema de um crente É quando ele está dentro E passa a ser agradado O que não tem dentro Eu vim te trazer uma palavra de Deus Essa noite Tudo o que você precisa O reino tem para te dar Tudo o que você precisa Está do lado de dentro Quem concorda Diga glória a Deus Agora o éutico Ele não está só olhando para fora Ele não está só distraído Pastor Enemias Ele não está só olhando para fora A Bíblia diz que ele se assenta na janela Ele faz o que? Espera aí O inimigo não quer só te distrair O inimigo não quer só te atrair O inimigo não quer só que você olhe para fora Ele quer te deixar confortável Senta aí Você está muito tenso Você está em pé Sabe? Você está na janela Eu com medo Eu com temor Você está olhando para fora Mas está com medo Entendeu? Não, mas senta Fica à vontade O nível espiritual vai caindo É quando você não está bem Mas está tranquilo Você não está bem Mas está sossegado Você não está bem Mas está confortável Era para estar acontecendo Um rebolismo dentro de você Era para você estar preocupado Era para você estar com medo Não, mas o éutico não está com medo O éutico está sentado O éutico está em paz Só que ele estava no terceiro andar Onde ele estava? Não tinha grade na janela Não tinha tela na janela E nem tinha um anjo na janela Porque quando o inimigo distrai Quando o inimigo atrai Quando o inimigo faz olhar para fora E quando o inimigo ajuda o camarada a sentar na janela Ele tira da pessoa a noção do perigo Ele não avisa para você Você vai cair do terceiro andar É tão difícil para ser crente É tão difícil oferecer a Deus um culto superior É tão difícil chegar no nível que você chegou Cuidado para você não cair Não Aí a Bíblia vai dizer Pastor Anderson Que ele foi tomado Guarde isso Eu vou chegar lá Ele foi? Não foi o sono da noite Não foi o sono do travesseiro Não foi o sono da tranquilidade Do descanso Ele foi tomado Esse sono é maligno O diabo só esperou ele chegar na zona de perigo E disse Agora eu arrependo ele Agora ele está onde eu queria Agora ele está na janela E a Bíblia diz que Tomado de um sono profundo Quando você está dormindo profundamente Você ouve alguém? Quando você está dormindo Seus sentidos estão adormecidos Sim ou não? Adormecidos Diego, obrigado Adormecidos Adormecidos O eutico está vivo Mas não está ouvindo O eutico está vivo Mas não está falando O eutico está vivo Mas não está sentindo Só que o inimigo diz Ele só está dormindo Então antes que ele acorde Eu mato ele E o diabo provavelmente empurrou o eutico E o eutico caiu no terceiro andar Quando o eutico cai lá embaixo A Bíblia diz E o levantaram O levantaram O levantaram Agora ele já não está dormindo Ele está? Ele não tem mais sentido Ele não fala Ele não ouve Os sinais vitais desapareceram O coração não bate Não tem impulso A pupila do olho dilatou Morreu 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 Aí os irmãos lá de baixo Olham para cima Os irmãos de cima Olham para baixo E a Bíblia diz Que Paulo também vê Que o moço caiu E a notícia corre Morreu 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 Vírgula O eutico não está certo O eutico está certo Mas eu vou te provar também Que tem gente que não está certa Tem gente lá em cima Dizendo assim Caio Por que que isso? Quem mandou ir para a janela? Foi para a janela Porque não quis Agora Eu estou no terceiro andar E ele está lá embaixo Eu sou crente Ele é desviado Eu estou em cima Ele está embaixo Eu tenho Deus Ele não tem Eu sou santo Ele é profano Eu estou com Deus Ele está com o diabo Aí tem gente lá em cima Dizendo assim Problema dele Porque o espírito da individualidade Faz você pensar Que o caído Não tem direito de voltar Que o morto Não tem direito de reviver Que o frio Não tem direito de aquecer Que o fraco Não tem direito de ficar forte Aí passou Neemias Araújo A Bíblia diz Que Paulo olha para baixo E diz O que que aconteceu? Aí alguém gritou Ele está morto Paulo grita lá de cima Eu desço aí Eu vou descer aí Levanta comigo a tua mão direita Não, levanta as duas Naquele dia Quem desceu foi Paulo Hoje quem vai descer é Deus Levanta a mão Não, levanta bem alto Porque o que eu vou dizer É uma profecia Desviados da tua família Gente boa Gente de Deus Gente que estava no culto Gente que estava no altar Gente que pregava Que cantava Que ceava Que falava em língua Que profetizava Está lá embaixo E alguém dizendo Morreu, morreu, morreu Deus está dizendo Eu desço lá Eu vou resolver Eu vou descer lá Quem acredita que Deus Vai descer para um resgate Então levanta a tua mão Que eu tenho uma palavra profética Os desviados da tua família Não vão ficar no solo Os que caíram Não ficarão caídos Os prostrados Não ficarão prostrados Deus está dizendo Eu vou levantar com a minha mão Eu vou levantar com a minha graça Eu vou levantar com o meu perdão Eu vou levantar com a minha misericórdia Se você pode dar glória a Deus Porque Deus é bom Ou você não consegue dar glória a Deus Porque você não consegue ver ninguém de pé Ou você não consegue dar glória a Deus Porque para você quem caiu não presta Ou você não consegue dar glória a Deus Porque quem caiu não tem direito de voltar Eu passei 20 anos da minha vida Lendo Lucas capítulo 15 Pastor Neemias Eu nunca consegui entender Por que o irmão mais velho não entrou na festa muda Quando eu li Eu disse Eu não vou pegar para a igreja não Eu não sei explicar isso não Essa parte eu vou pular Quando foi um dia Eu estava em casa De joelho Lendo a Bíblia Eu gosto de ler Eu estava lendo a Bíblia De joelho Eu falei Eu sou irmão mais velho Não entrou na festa com o irmão mais novo Deus para mim assim Porque tem irmão Que quer ser mais bom que o pai E para ele Por que você acha Que o irmão mais velho Disse assim Este teu filho Ele não disse meu irmão Ele não disse meu irmão voltou Ele disse para o pai O teu filho voltou Porque o irmão mais velho Tinha um problema sério Ele sabia ser filho Nunca saiu de casa Nunca deixou Deus Nunca ficou sem tomar ceia Nunca largou a igreja Nunca pisou na bola Ele sabia ser filho Ele só tinha um problema Ele não sabia ser irmão Ele sabia ser filho Mas ele não conseguia ser irmão de ninguém Eu disse Deus Por que o irmão mais velho Não entrou na festa do irmão Deus disse para mim Que era uma festa Se fosse uma confusão Ele entrava Se fosse uma briga Ele entrava Se fosse para uma confusão Ele entrava Ele não entrou Porque era uma festa Eu falei Deus Por que o irmão mais velho Não entrou na festa Do irmão mais novo Deus disse assim Simplesmente porque a festa Não era dele E tem gente que só consegue Entrar quando a festa é dele Ele não consegue entrar Quando a festa é do outro Tem gente que não suporta Ver Deus perdoando De vez em quando Você vai ver uns crentes Metidos a Deus Dizendo assim Se eu fosse Deus Eu matava Se eu fosse Deus Eu riscava o nome Do livro da vida Se eu fosse Deus Eu colocava esse camarada No inferno Deixa eu te dizer uma coisa O seu sangue Não salva nem você O seu sangue Não salva nem Nem o periquito Que você cria na gaiola Salva Agora o sangue de Jesus Ainda perdoa pecado Viu O sangue de Jesus Ainda levanta caído O sangue de Jesus Ainda tem poder Você crê nisso Levanta a tua mão E glorifique a Deus Pelo poder do sangue Aleluia Eu vou descer aí Paulo olha pra baixo E diz Eu vou descer aí Porque só tem um jeito De salvar o morto Se descer lá Lá de cima não tem jeito Você manda a corda Ele não segura Você fala Ele não escuta Você estende a mão Ele não alcança Paulo diz Eu deixo aí Aí Paulo desce Quando Paulo desce Pastores A Bíblia diz que Paulo inclinou sobre ele E fez uma coisa Que se a gente aprender isso Com Paulo A gente vai recuperar Muita gente Eu estou falando Da família ao crente Da família ao amigo Da família ao vizinho A Bíblia diz que Inclinando sobre ele Paulo o abraçou Paulo fez o que Tem gente que desce Um chicote Eu vou dar um couro nele Porque ele não foi pra janela Irmão morto não reage Pode bater Quando você bate na igreja Sabe aquelas mensagens duras Que o pregador está falando Eita Deus Fala Deus É o vivo O morto não reage Quem está reagindo É o vivo O vivo está dando glória a Deus É o vivo que está dizendo Fala Deus O morto não Ele não fala nada Porque o morto Não precisa de pancada O morto precisa de abraço O morto não reage Com o soco não O morto reage É quando você abraça ele Quando você abraça o morto A vida não resiste Ela tem que voltar Quando você abraça o morto Não adianta não irmão O espírito de vida volta A sensibilidade volta A audição volta A voz volta Você pode glorificar Deus Porque a sua palavra é pura? Você pode glorificar Deus Porque Deus está dizendo Que vai levantar alguém Dentro da tua casa Você crê nisso? Diga glória a Deus Paulo abraça O moço Quando Paulo abraça o moço A alma é abstrata Sim ou não? Tem como ver a alma? Eu não estou vendo a sua alma Você está vendo a minha alma? Eu também não estou vendo a sua alma Para mim saber Se tem ou não tem alma Tem que haver uma revelação Porque o menino está morto Sim ou não? Ele está morto Quando Paulo abraça o moço O Espírito Santo revela para Paulo Ele não está falando Ele não está sentindo Ele não está ouvindo Ele não está vendo Mas a alma dele Ainda está nele Paulo ele não fala Paulo ele não fala Mas ele tem alma Paulo Paulo ele não ouve Mas ele tem alma Levanta as duas mãos Porque é Deus Que está falando com a igreja Fecha os teus olhos por um momento Para adorar a Deus Porque enquanto a gente está dizendo Está morto Não dão glória Está morto Não toma ceia Está morto Não congrega Está morto Não levanta nem a mão Deus está dizendo Tudo bem que ele não tem sentido Mas ele tem alma E a alma vale mais do que o sentido A alma vale mais do que a voz A alma vale mais do que a audição A alma vale mais do que a visão Paulo olha para o moço Olha para os irmãos e diz Não tem mais A alma dele Ainda Diga comigo ainda É ainda Está correndo o risco de perder Até a alma Mas a alma ainda está lá Paulo diz ainda Paulo diz está Paulo diz ainda está A alma dele ainda está nele A Bíblia não diz que Paulo orou A Bíblia não diz que Paulo ungiu um mole A Bíblia não diz que Paulo fez uma oração forte A Bíblia não diz que Paulo pôs a mão na cabeça Muito condicional não O milagre aconteceu no abraço Amém 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 Tô aquele caquinho de gente assim Que não ouvia mais Que não falava mais Fala ou não fala Quer ouvir também Amém Existe uma ingratidão muito forte no meu evangelho Só presta que eu não canto Só presta que eu não prego Só presta se tiver com a vida alinhada Não vacila não que eles vão te matar Não vacila não porque tem gente que vai gritar lá de cima Bem feito Tem gente que vai gritar lá de cima Eu não falei que era faça Eu não falei que isso não era homem de Deus Eu não Tá bem, caiu Tá bem, tá lá embaixo Cuidado Quem te perdoa é Deus Meu pai Quem te perdoa é Deus Quem te perdoa é o Espírito Santo Não vacila não porque eles vão dar butinada em você Eles vão pisar na tua garganta E se alguém puder te matar duas vezes Ele te mata E te mata de novo Mas Deus tá dizendo Eu vou descer aí Eu vou descer aí Paulo desceu Quem sente a presença do Espírito Santo? Aleluia Aleluia Que é isso, irmão? Que é isso? Qual cidade é essa? Acaba tá de terno e gravata Tá no altar Tá tomando seta Tá cantando Tá pregando Tá pastoreando Pato Senhor Abraço E aí homem de Deus E aí varão Pessoa tem um problema Você passa longe Como se fosse uma carniça Como se fosse um pedaço de lixo Você vê não dá mais Pato Senhor Você vê você não dá nem a mão Encontra a irmã Não dá nem um abraço Que tipo de crente você é? Aquela que tá lá no terceiro andar Dizendo assim Eu não caio Eu não falho Eu tô aqui em cima ainda Pra glória de Deus Eu nunca errei Deus tá dizendo Quem tá em pé Cuidado Cuidado Meu amigo Pastor Arley Cuidado Quem tá em pé A Bíblia te dá um conselho A Bíblia não te dá parabéns não Viu? Você que tá em pé A Bíblia não te dá parabéns Não, a Bíblia diz cuidado Você tem em pé cuidado Cuidado pra que você não caia também Paulo dá um abraço no moço Quando Paulo abraça o moço Deus resolve que os sentidos iam voltar E os sentidos voltam O moço abre o olho O moço começa a ouvir Aí o moço descobre que tá lá embaixo Onde ele tá? Lá embaixo Nasceu no coração daquele moço Um sentimento deveria nascer no coração de todo crente Ele olhou o pastor Arley Pires lá pra cima Pro terceiro andar Pro culto superior Pro culto de glória Pro culto das muitas luzes E diz com ele mesmo Não vou ficar aqui embaixo Aleluia Já que Deus desceu eu vou subir Já que Deus me abraçou eu vou elevar o nível de espiritualidade Já que o Espírito Santo me ajudou Então eu vou dar culto de verdade Eu vou adorar de verdade Eu vou cantar de verdade Eu não vou ficar aqui embaixo não Eu vou dar glória Levanta as mãos Quem vai adorar de verdade mesmo Isso, levante bem alto As duas mãos aos céus Você que não conforma em ficar no culto do porão Você que veio oferecer a Deus um culto de verdade Cheio de luz Cheio de adoração Cheio de louvor Cheio de verdade Por um minuto glorifique a Deus Glorifique a Deus Diga a Deus Eu quero ser crente do terceiro andar Não na soberba Não no orgulho Não na vaidade Mas eu quero ser espiritual Eu quero ser cheio do Espírito Santo Eu quero ser cheio da graça divina Eu quero ser cheio do poder de Deus na minha vida Glorifique a Deus Eu quero ser que você é o que eu faz O que eu sobe Eu quero ser que eu ando J glue que euborg Que eu, mais ou de verdade Minha transforma Eu, mais ou de verdade Vazempona Eu, mais ou de verdade 혹시 o que eu, mais ou de verdade Você é o que eu, mais ou de verdade Que o Deus Paulo disse, eu vou descer para abraçar O Eutico disse, eu vou subir para adorar Deus foi tão bom para você Deus foi tão misericordioso com você Que você não poderia oferecer culto de porão não Você não poderia oferecer culto de primeiro andar não O seu culto tem que ser culto superior Do andar superior Porque todas as vezes que você lembra quem você era O que aconteceu, o que Deus fez com você Você diz, eu não posso ficar aqui embaixo na casa Eu não posso ficar aqui embaixo assim, não, monótomo Frio não Eu vou subir para o terceiro andar de novo Eu vou voltar para o lugar da intimidade e da adoração Quantos entendem a palavra? Quantos glorificam a Deus porque querem oferecer a Deus um culto vivo de louvor e adoração? Agora o mais interessante É que o moço caiu do terceiro andar Qual andar? Peraí Quem cai de um prédio do terceiro andar não quebra a perna? Quem cai de um prédio do terceiro andar não tem traumatismo craniano, não quebra os braços? Por que que o moço conseguiu subir? Porque Deus está dizendo, porque eu não vou deixar sequela Porque o diabo está olhando para alguns crentes e dizendo, você é, a vida voltou, mas não sai lá de baixo mais não Nunca mais sobe no altar, nunca mais canta, nunca mais prega, nunca mais vai ser o mesmo Deus está dizendo, nenhum dos seus ossos será quebrado Eu vou te dar graça para voltar, você crê nisso? Quem crê que Deus vai dar graça para a crente e voltar ao primeiro amor? Levante as duas mãos aos céus Quem acredita que Deus vai dar graça de você voltar às primeiras obras? A glória da segunda casa Não será menor, nem será igual, será maior 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 Deus está dizendo, eu vou pegar na tua mão e vou subir as escadas da intimidade Eu vou pegar na tua mão e vou subir a escada da comunhão Volta, Eutico, para o terceiro andar O Eutico está subindo Porque seria uma grande mentira dizer que vida espiritual não é nível Seria mentira É nível, Senhor É claro que é nível Tem gente que está no porão Tem gente que não vê nada, sente nada, fala nada Tem gente que está no primeiro andar, de vez em quando não glória De vez em quando sente Tem gente que está no segundo andar, é mais frequente Olha, ontem eu não senti nada, mas hoje eu senti Lá, pastor, hoje eu não senti nada, mas amanhã eu vou sentir Agora o crente que está no terceiro andar, não tem dia não Batizado com o Espírito Santo Ele não fica, ele não fica Um dia, sem falar em língua Quando não fala na igreja, fala no volante do carro Quando não fala no volante do carro, fala na pia, lavando louça Quando não é na pia, lavando louça É andando na rua, falando baixinho para ninguém escandalizar Mas sente Deus todo dia, toda hora, todo momento Levanta a tua mão para glorificar Deus Levanta a tua mão para glorificar Deus Porque Deus foi benéfico, misericordioso Compassivo, longânimo com a tua alma Pastor Neemias, eu perguntei assim Deus, por que que O Eutico perdeu visão, perdeu sentido, audição, palavra Tudo estava lá, mas a alma ainda estava nele Deus diz, lembra do meu servo Jó, meu filho? Quando o diabo falou mal de Jó, ele falou, vou mexer com o que ele tem O diabo disse, pode mexer com as ovelhas do pásco Ele diz, as ovelhas, ovelhas animal, pode Deus falou, pode, pode mexer E com os caminhos, pode também E os ciumentos, não, pode mexer E os boi, leva os boi também E a casa, não, manda o vento, derruba no chão E a saúde, pode arrancar, dá planta do pé ou outra cabeça Deixa ele doente E o dinheiro, não, toma o dinheiro dele E a riqueza, acaba com a riqueza E o ouro, leva E a prata, leva E os empregados, manda tudo embora Acerta com todo mundo, ele vai ficar sozinho O diabo disse, e a alma, Deus falou, calma Foi a única orientação que deu Deus A alma dele é Minha Levanta a tua mão, porque a tua alma tem dono Não, as duas, as duas, as duas O diabo pode ter tomado glória a Deus Pode ter tomado a comunhão Pode ter te empurrado a janela Mas Deus está dizendo, a tua alma não A tua alma não Só quem acredita que a sua alma tem dono Glorifique a Deus Pastor, me prova na Bíblia que a minha alma tem dono Ele guardará a tua entrada e a tua saída Ele guardará a tua alma 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 O diabo disse, agora eu mato o Eutico Nunca mais volto para o culto de Deus Não, na alma dele não A alma dele me pertence O Eutico sobe as escadas E volta para o terceiro andar Quem que ouviu a notícia boa diz amém Tem gente lá no terceiro andar que não acreditava que você voltava Tem gente que não vai acreditar irmã, quando vê teu filho voando na mão de novo Tem gente que não vai acreditar quando vê você com cálice na mão de novo Meu Deus, eu não acreditava não Está no terceiro, Deus está dizendo, eu vou te ajudar a subir para o piso superior Dê glória a Deus, porque a misericórdia de Deus está na casa de Deus Ele sobe novamente Quem sobe, pastor? O Eutico Do versículo 7 É o Eutico enfadado e culto É o Eutico, pastor Dá mensagem longa, ah não, muito longa Eu vou para as janelas Eu não estou gostando O culto está chato O Eutico É o Eutico que não gosta de culto todo dia Não gosta de Bíblia todo dia Esses dias até eu comentei com o irmão Quando o irmão disse para mim Ah, pastor Todo culto é igual, pastor Todo culto, as irmãs cantam Canta o zindapas, irmãs cantam A mocidade canta O pregador prega E o culto acaba Eu estou enjoado Eu falei, esse está igual o povo de Israel O povo de Israel todo dia comiu maná Segunda, terça, quarta, quinta Só sexta que Deus deixava o guardar passar no mundo Mas lá tinha todas as vitaminas Que o povo ia buscar Não tinha um doente Não tinha um anepa Não tinha um canceroso Tinha todo mundo de saúde Quando foi um dia Eu falei, a mocidade está enjoado disso Todo dia é isso Todo dia Mesma coisa Mesma comida Eu não aguento mais esse zin Não aguento mais ver essas irmãs cantando Você está com um problema O que eles pediram Quando eles enjoaram de maná Carne Porque quem enjoa do que vem do céu Quem enjoa de Bíblia Quem se enjoa de culto Quem se enfada de Deus O que é que ele quer? Carne O Eutico volta para o terceiro andar Chegando lá O Eutico que não gostava de culto O Eutico que estava na janela Dizendo, Paulo está falando Paulo está falando demais Vem da bênção apostólica logo Aquele Eutico que só vem para a igreja Quando o marido insiste Vamos para o culto hoje Hoje não Pelo amor de Deus Vai deixar ele sozinho Quando nasce a esposa Meu homem do céu Vai ficar em casa de novo Tá chovendo Meu filho Quando você não era crente Você não pediu um forró Você dormia no bar Quando você não era crente Você vivia numa ralabucha Agora Pelo amor de Deus Meu filho Não, hoje eu não vou E a filha E os filhos Menino É, só vou Porque a senhora está mandando É o Eutico O Eutico do versículo 7 Agora o Eutico Que recebe o abraço E volta Paulo levanta e diz Irmão Só vou concluir a mensagem Tá? Eu parei de pegar meia noite Porque eu tinha que dar um abraço No Eutico Aí o Paulo prega mais meia hora Quando é meia noite e meia O Paulo disse assim Irmão, levanta que eu vou dar bênção Eu posso falar o que o Eutico disse A primeira parte Não deu pra me prestar atenção Prega mais, pastor Mas você costuma dormir cedo Eu falei Não, a mensagem está boa Deus mudou o sentimento de Eutico O Eutico Que não aguentava Ouvir uma mensagem inteira Ouvir uma mensagem Até o dia amanhecer Dá pra levantar a mão direita É com a minha Lá em cima Deus vai fazer uma revolução espiritual Dentro de alguns crentes E eles vão passar A ter uma sede E uma fome Tão grande Em ler a Bíblia Em congregar Em cantar Em estar na igreja Você vai voltar a dormir Com a cara em cima da Bíblia E alguém puxando a Bíblia Dizendo Você dormiu lendo a Bíblia Dizendo É melhor dormir lendo a Bíblia Do que dormir vendo novela Alguém vai olhar pra você Dizendo Acorda Você dormiu ajoelhado É melhor dormir tentar orando Do que ser sacudido por Deus E não levantar Deus está dizendo O apetite vai voltar A sede vai voltar O desejo de congregar vai voltar O desejo de ora Você crê nessa palavra Glorifique a Deus Você crê nessa palavra Bendiga o nome do Senhor Porque Deus vai mudar Muita coisa dentro do eu Não é que o Eutico agora está dando valor na igreja? E não é que o Eutico agora está com tanta vontade de ir para o culto Tem dia que chega e a igreja está fechada O diácono chega meia hora para abrir o culto Só demorou Queria entrar O Eutico agora Já não está mais enfadando com as coisas divinas Aleluia 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 Por que tem que viver te incentivando? Vou terminar agora Por que tem que viver fazendo coisas para te atrair? Por que tem que viver dizendo para você Seu lugar está lá Sem você não é igual Tem que viver te abra... Tem que viver o tempo todo te aburrando Aleluia Sua mãe, seu pai e os irmãos têm que viver Vai nascer um desejo tão grande em você Que a sua mãe vai passar pela porta do seu quarto e vai dar um susto Glória Alguém vai passar pela sala O seu dia inteiro no celular O seu dia inteiro na televisão Alguém vai passar pela sala e vai ver você na sala Que triste Meu Deus, por que eu não lia mais a Bíblia? Aleluia Quantos acreditam que Deus está criando um sentimento dentro de você? Você acredita que Deus está criando um sentimento dentro de você? Que vai levar você a gostar mais do culto A gostar mais da igreja Vou terminar aqui agora Olha aqui O Eutico que murmurava do obreiro direto Fala demais Estende demais Canta demais O mesmo Eutico agora está dizendo Acabou Não é mesmo, pastor Entrega mais Entrega mais Porque Deus vai criar em você um sentimento Glória Que as coisas de Deus não vai mais te cansar Quem acredita que é uma renovação de força Você acredita nisso? Diga glória ao nome de Jesus Fecha a Bíblia A Bíblia diz que Quando o Eutico caiu O levantaram Morto O levantaram Mas quando o levaram O levaram Então a história não termina com morto A história termina com o rio Eu vim aqui esta noite profetizar a palavra e dizer Que haverá um futuro de paz Pensei eu o pensamento que eu tenho acerca de vocês Diz o Senhor São pensamentos de bem Até você pensa mal de você mesmo A única pessoa que não pensa mal de você é Deus Capítulo 15 de Lucas Fala de uma ovelha perdida Diga comigo uma ovelha perdida Uma dracma perdida E um filho perdido A ovelha perdida O homem buscou Sim ou não? A dracma perdida A mulher procurou Sim ou não? E o filho perdido O pai buscou? Por que? Por que ele buscou? Porque a ovelha perdeu E não conseguiu voltar A dracma se perdeu E não conseguiu se achar O filho foi o único Que saiu para se perder Só que a Bíblia diz Que quando ele está voltando Pastor Marlon Pires O pai veio de longe Termina agora O pai veio de Longe E corre ao seu encontro Não foi o filho que correu Foi o pai Eu disse Deus Por que que o pai Correu ao encontro do filho? Deus diz Eu não busco Mas eu espero Deus está esperando Uma atitude nossa Uma atitude de dizer sim Eu quero melhorar Eu já fui mais espiritual Eu já fui mais a quebra do pátio Eu já fui mais sensível Eu não tinha preguiça De subir a escada Para chegar no terceiro andar Eu não tinha vergonha De dar glória a Deus Eu não tinha problema Em falar línguas estranhas Eu não tinha problema Em glorificar Eu não tinha esse problema Eu não tinha problema Em ler a Bíblia Eu não tinha problema Em orar O que aconteceu comigo? Quer saber de uma coisa? Eu vou subir as escadarias Da comunhão Com permissão do pastor Fique de pé comigo Por favor Pastor Por que que o senhor Não vai pregar mais? A mensagem acabou Quando a mensagem acaba Ele para Terebian de Comininhas Eu sei que eu estou falando Do Eutico Mas eu esperei você De pé para te contar isso A mensagem é do Eutico Segura aqui Eu vou falar aqui Do filho pródigo Só isso aqui Para você entender Quando o pai dele Abraça ele Ele veio no caminho com medo Eu vou dizer para o meu pai Eu peguei Eu peguei contra o céu Eu peguei diante de ti Eu não sou títico de ser filho não Me dá um emprego Eu quero só ser um jornadeiro Eu quero só comer Eu estou passando fome Eu só quero comer Quando chega lá Pastor Emias Arambu A Bíblia diz que quando o pai Entra com o filho em casa Ele dá um grito Filho Servos Sim senhor Traga depressa O melhor vestido Quando o filho escuta aquela palavra O melhor Ele tem um choque Porque tem gente que acha Que ele Deus vai te converter no leite Irmão quando o cara é ruim Nem no leite ele converte Não é leite que converte não Deus pode quebrar a perna Quebrar, arrancar a perna Matar uma senhora Não converte ninguém não O que te converte é o amor Quando Deus te ama Sem você merecer Que ele te dá um vestido novo Você fala Pra mim Pra mim Deus É pra mim mesmo O melhor pra mim Traga depressa É um anel Coloca no dedo E põe uma sandália nos seus pés Sandália tem número Se você chegar em uma loja Me dá um tênis Que número Se você chegar em uma loja De aliança Me dá uma aliança Que número Se você chegar em uma loja De roupa Me dá um vestido Que número Porque vestido tem número Sandália tem número E anel tem número Pastor se tem número Por que o pai Mandou trazer depressa Diga pro teu irmão Porque ele já estava pronto O pai não fez Depois que o filho voltou O pai fez igual E que ele chegar aqui Pastor por que o pai Mandou vestir ele depressa Porque o pai O pai não suporta Ver o filho sujo O pai não suporta Ver o filho descalço O pai não suporta Ver o filho sem aliança Veste logo Veste logo Veste logo Aí o pai dá mais um grito O filho dá sem entender nada Sem entender nada Ô, ô, certo Traga também o bezerro Bezerro servado Aquilo que o seu manda Ah, sim Provavelmente Sabe qual foi o dia Que mandou Ele colocou o bezerinho Para engordar No dia que o filho O filho saindo Distraído Atraído Indo para a janela Mas espera esse bezerinho Que engorda para mim Senhor, hoje é dia tristeza Tem um filho que está saindo Vai dizer assim Ele volta Esse camarada é meu Rapaz Um dia vai dar um clique Dentro dele Ele vai dizer Eu não vivo sem meu pai Eu não vivo sem a glória Eu não vivo sem aliança Eu não vivo sem as vestes Eu não vivo sem aliança Eu não vivo sem o amor Vamos orar Mas se fosse hoje Pastor Nemias Ribeiro O pai deveria se perguntar Filho, tudo bem que você voltou Mas conta aqui para o pai Conta aqui para o papai Qual foi a hora Assim, o momento certo Que você tomou a atenção Dizia agora Agora eu vou voltar Ele olha para o pai Se fosse hoje Ele dizia Olha pai Posso contar a verdade para o senhor Quem já pisou No santo dos santos Em outro lugar Ele não sabe viver Eu não sei como é que você está Eu não sei como é que você esfriou Você não é assim Você não consegue viver assim Você não funciona assim Você foi chamado para cultuar No piso superior Levante bem alto as suas mãos Com a minha Dereba, cheia, súbia Você foi chamado para viver Um nível de espiritualidade alto Não basta Deus te trouxe aqui esta noite Para te dizer Eu amo a tua alma Você acredita que esta noite É uma noite de renovo Segure a mão levantada Que eu vou Eu vou orar com você agora Alabantiori a série Me candarai O diabo empurra O diabo joga Quem é mau Não dá mão Quem é mau Não abraça Quem é mau Não ajuda Quem é mau Não perdoa Quem é mau Não dá chance Mas hoje Deus te deu uma benção Andai Devá-se a rébias Eu sei que você consegue Eu sei que hoje É culto de ensino Eu sei disso Eu sei que hoje É doutrina aqui em Bertinho Mas eu vou te pedir Um negócio aqui agora Porque o Espírito Santo Me conduziu a isso Mas não faz diferente não Pelo amor de Deus Eu quero que um irmão Fique de frente Com outro irmão Dá um jeito aí Eu não fico de frente Com uma irmã não Se você é irmão Se não der pra ficar de frente A não ser que seja tua esposa Aí não tem problema Senão você vai encontrar um irmão Em perto de você Se sobrar um Fica três Não tem problema Mas eu quero que um irmão Fique de frente Com uma irmã De frente Com outra irmã Aproveita e diz pra ele assim Fica tranquilo Eu não vou te empurrar não Eu não tô aqui pra te empurrar Eu não tô aqui pra te julgar Eu não tô aqui pra gritar lá de cima Eu dou glória a Deus Você não dá Eu falo em língua Você não fala Eu sou crente Você não é Eu sou espiritual Não, não tô aqui pra isso não Fica de frente com ele aí Porque Deus trouxe ele aqui hoje E colocou aí do teu lado Foi para o propósito Fica de frente com ele aí agora Porque tinha quem abraçou Foi Paulo Deus tá dizendo Hoje o milagre tá no teu abraço Reve a subcomeníndia Quando eu disser agora Você vai abraçar E vai segurar esse irmão Jesus vai renovar ele na hora Jesus vai renovar Essa mulher de Deus A boca de alguém Vai se abrir em profecia Não vai ser um abraço comum não Vai ser um abraço De crente cheio do Espírito Santo De crente que ama De crente que ajuda Em nome do Senhor Jesus Abraça e segura Pode abraçar Abraça Abraça Fecha os olhos Porque nós vamos orar juntos Abraçados Reve a Hayomi Tarabai Emás Reve a Hayomas Aleluia Deus tá renovando a tua vida Hoje Aleluia Aleluia Vai glorificando a Deus Enquanto ele renova a tua história Quem é batizado com o Espírito Santo Aproveita Volta para o terceiro andar Volta para o terceiro andar Você fala em língua Fala variedade De língua Profetiza Deus te devolveu a voz Deus te devolveu a audição Deus te devolveu a fala Deus te devolveu os sentidos Deus te devolveu a sensibilidade Alabaixando a cama séria Deus te devolveu a luz Deus te devolveu a luz Deus te devolveu a luz Te adoramos Te adoramos porque ela é viva e verdadeira É brevasse a andoria Te damos graça porque a tua misericórdia nos alcançou Te damos graça porque o teu amor nos envolveu Te damos graça porque a tua palavra é viva Quantos podem glorificar a Deus? Faça isso Sinta a força de Deus A graça de Deus O renovo de Deus O Espírito Santo te reveste Te ajuda Te abraça Ele ama a tua alma 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 Ele ama a tua alma